Olá, ótimo, ótima semana pra você, minha excelência. São 9 horas e 59 minutos, agora 10 horas da manhã com imagens ao vivo de Israel, nesse décimo dia de cobertura. Israel tá afirmando, inclusive, que há 199 reféns na faixa de Gaza e está negando a existência do cessar-fogo pra saída de alguns estrangeiros. Há pouco, gente, o Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que o grupo terrorista Hamas está pronto pra libertar os reféns se Israel parar com os ataques aéreos que estão sendo promovidos. Já o Hamas não confirma essa informação. Nesse exato momento, alguns brasileiros estão aguardando a reabertura da fronteira de Rafá, no sul da Gaza, com o Egito. Imagens ao vivo mostram esse momento de tensão. Alguns diplomatas no Egito foram mobilizados pra dar suporte aos brasileiros que lá estão. A equipe tá encarregada de conduzir todas as negociações com as autoridades locais pra justamente viabilizar a saída das pessoas que desejam deixar a região. É um décimo dia de conflito. Você acompanha imagens ao vivo agora da faixa de Gaza. Imagens que se repetem nesses dez dias. Muitos bombardeios, mísseis, enfrentamento e, infelizmente, pessoas mortas. A somatória aí já passa de 4 mil mortos por conta desse conflito. O Morning continua na cobertura especial do que acontece lá no Oriente Médio. Hoje temos o nosso queridíssimo Mano Ferreira, Felipe Monteiro, direto de Nova Iorque, a participação presencial aqui no Morning da jornalista Miriam Spritzer e especialista em relações internacionais Rodrigo Reis. Muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui. Miriam, que situação, hein, minha amiga? Você que já trabalhou, inclusive, numa emissora lá em Israel, você já tinha visto algo parecido? Dá pra gente comparar com o 11 de setembro? Dá pra comparar com o 11 de setembro, mas, na verdade, quando a gente vê a proporção do que foi pro Estado de Israel, é como se fossem três onzes de setembro. Então, é um atentado muito maior e, claro, muito mais violento, né, porque as cenas que a gente viu saindo de lá no sábado e que depois acabamos vendo nos outros dias da semana que foram publicadas, é algo muito, de uma agressividade, de uma violência muito grande. Então, o 11 de setembro, ele foi terrível pros Estados Unidos, foi um momento que marcou e mudou a história dos Estados Unidos e eu acredito que esse também vai ser um momento que vai mudar a história de Israel e, possivelmente, daquela região como um todo, né? Agora, a gente tá com muitas manifestações, né, Miriam, lá em Nova Iorque, eu vi, pró-Palestina, pró-Israel, a população tá mobilizada e, inclusive, há um certo receio, por conta até do Departamento de Inteligência americano, de ameaças, né? Inclusive, o próprio FBI ontem, se eu não estou enganado, relatou um aumento aí no número de ameaças contra muçulmanos e contra judeus ali em Nova Iorque, mais precisamente, né? Ou seja, o que cria um clima de tensão generalizada, né, gente? É tensão no Brasil, nos Estados Unidos, no Oriente Médio nem se fala, a tensão tá mundial. É, e teve até eventos, né? Eu geralmente tô aqui pra falar mais de Hollywood, de entretenimento, né, como vocês sabem, e teve, tá tendo ainda a greve dos atores, que eles iriam protestar sexta-feira, ali, pelo meio-dia, uma hora, como eles sempre fazem. E o que aconteceu foi que, por medo de segurança, porque houve, né, aquele chamado pra, pra que, né, do líder do Hamas, chamou pra que o pessoal mostrasse apoio a Gihara, enfim, aquela coisa toda, cancelaram eventos em Los Angeles e em Nova Iorque com medo de segurança. Então, a gente vê que realmente não é uma coisa que ficou só no Oriente Médio. Parece que é uma coisa que, ai, é centenas de milhas longe da gente, é um negócio que é totalmente fora, mas a gente tá vendo que não, que ele tá se espalhando pelo mundo inteiro. E, claro, né, vai, essa história vai se estender, porque o que a gente fala é que, geralmente, o que começa em Israel não termina em Israel, porque sofrem as comunidades da diáspora. Em imagens ao vivo da faixa de Gaza, vocês viram, enquanto a Miriam estava falando, pra quem tá nos acompanhando pela televisão, novas explosões ali na faixa de Gaza, nesse décimo dia de bombardeio aí, de uma resposta de Israel ao grupo terrorista Hamas. Israel, com aquela estratégia que vocês já sabem, a gente já explicou pra vocês aqui na programação da Jovem Pan, de tentar tomar a faixa de Gaza. Agora, professor, essa estratégia de Israel tá sendo muito questionada, né? A pergunta que eu te faço é a seguinte, se Israel toma o poder ali na faixa de Gaza, qual que é a utilidade daquilo pra ele? Porque os líderes não estão lá, né, os líderes do Hamas, eles estão no Catar, eles estão em outros países ali do Oriente Médio. Qual que é a utilidade dessa movimentação de Israel? Eu acho que a gente tem que olhar pra trás e pensar que cada momento que Israel sofreu ataque, né, ele utilizou. Primeiro, ele tem, tradicionalmente, historicamente, essa resposta proporcional, seja ela militar, seja ela em qual proporção, né, eles puderem atingir, devolverem quando o Estado de Israel é, né, sofre algum tipo de ataque, ele devolve, né? A gente pode caracterizar isso como claramente, né, tradicionalmente, historicamente, um padrão que existe do Estado de Israel. E uma possível invasão à faixa de Gaza, né, colocaria o Estado de Israel, expandiria, possivelmente, a área territorial do Estado de Israel. Então, assim, é uma situação muito delicada, né, quando o Israel faz aquela, na semana passada, ele faz aquele pedido de que toda a população civil saia, né, das suas casas, se desloque para o sul da faixa de Gaza, etc., já antecipando uma possível invasão terrestre. Então, isso é muito, muito maldoso, de certa maneira. Primeiro, porque a gente tem uma das áreas mais densamente populacional, mais densamente populacional do mundo, né? São 2,3 milhões de pessoas em 360 quilômetros quadrados. É muito pequeno, né? É muito pequeno, é um território, assim, chocantemente pequeno, estreito, né? E Israel, se realmente faz, né, essa entrada terrestre, tem a possibilidade de conquistar território e ficar, né? Então, isso é uma das coisas que estão sendo avaliadas, é uma das coisas, possivelmente, que podem efetivamente acontecer, né? E uma coisa extremamente maldosa, extremamente hedionda, de certa maneira, né, mobilizar, fazer um pedido para que milhões de pessoas saiam, se desloquem das suas casas, né? É claramente, para mim, a população civil da faixa de Gaza, massa de manobra, né, entre o Hamas e o Estado de Israel. Muito bem, gente, uma informação para passar para vocês aqui agora. A gente está de olho em todos os portais de notícias, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos. A informação que eu tenho para passar para vocês agora, que acaba de ser divulgada, é que os Estados Unidos estão evacuando alguns americanos de Israel por mar. Inclusive, trabalhando numa parceria com a Royal Caribbean, que é aquela empresa de cruzeiros. Ou seja, há uma articulação do governo americano com empresas privadas na tentativa de retirada de alguns americanos. A informação que eu te passo é, tem americanos saindo pelo mar ali na região da faixa de Gaza, em Israel. Maninho, como é que você viu aquelas ameaças no final de semana do Irã, hein? Primeiro, bom dia, Paulinho. Bom dia, colegas. Bom dia a toda a nossa audiência. Com muita atenção, né? A gente vê a possibilidade do conflito escalar para um conflito de, enfim, proporções regionais. E quando a gente vê o Irã ameaçando até os Estados Unidos, né, no fim das contas, pode-se falar de um conflito em escala mundial. Essa coisa escala nesse nível, que é o que ninguém quer, né? Toda guerra é sempre uma tragédia humanitária. A gente vê as cenas horríveis que aconteceram primeiro em Israel e que agora estão acontecendo com os civis de Gaza. É algo que deixa todos nós chocados, né? Hoje, no Jornal da Manhã, nós vimos a notícia de que o Hamas roubou material do hospital da ONU para refugiados. Ou seja, roubou combustível, roubou equipamentos médicos. Ou seja, que situação atroz para a humanidade a gente está vivendo, né? Enfim, e tudo isso nos faz ficar preocupados. E o ponto fundamental nesse conflito todo é como, em primeiro lugar, diminuir os danos para os civis. E, em segundo lugar, como combater o terrorismo de forma efetiva para que danos a civis não acabem virando combustível para recrutamento de futuros terroristas. Que é um efeito colateral de guerras que todos nós sabemos que existe, né? Nada mais, enfim, nada torna mais propício o sofrimento humano de, enfim, uma criança que vê sua casa ser destruída, sua família ser destruída, que fica com uma condição psicológica extremamente fragilizada e acaba, muitas vezes, sendo alvo da retórica de grupos extremistas, de grupos terroristas e que, enfim, filiam essas pessoas e dão continuidade a esse ciclo perverso de terror, que é o que a gente precisa conter. O PP, hoje pela manhã, a gente deu a notícia de que o Irã está afirmando que o Hamas está pronto para libertar esses reféns, só que não pode fazer sob o bombardeio que Israel está promovendo. Dá para acreditar nisso? É impressionante, Paulinho. Impressionante como você vê que o Irã tem uma articulação muito forte com o Hamas. Esse que é o grande problema dessa guerra toda. Inclusive, o Jake Sullivan, que é o secretário-conselheiro da Casa Branca para a Segurança Nacional, pela primeira vez, ele já assume a possibilidade do Irã entrar na guerra. Então, quando o Irã fala que já negociou, conversou com o Hamas e o Hamas estaria disposto a liberar os reféns, você já começa a imaginar que realmente o Irã está com o pé e com a mão nessa guerra e que a escalada já é normal. Já é uma situação que a gente pode considerar que é uma possibilidade. Mas a escalada já está existindo. Como a Miriam colocou aqui, a islamofobia já aumentou, o antissemitismo já aumentou. Ontem, por exemplo, um americano matou uma criança de 6 anos islamista. E, recentemente, dois judeus foram mortos no Egito por um policial do Egito. Ou seja, a escalada do ódio já aumentou. Infelizmente, a gente tem que tomar cuidado com uma escalada que pode ser muito maior. O Irã, por exemplo, apesar de não ter fronteira com o Jael, tem possibilidade de mandar mísseis do Irã para o Jael, tem possibilidade de mandar armamento para o Hezbollah pela fronteira, com o Líbano, pela Síria. Ou seja, a entrada do Irã é uma entrada que agora está preocupando todo mundo. E o Irã entraria, inicialmente, pelo Hezbollah e pelos grupos de terroristas que estão na Síria também. Muito bem. Gente, em meio a um fogo cruzado, alguns jornalistas dão a própria vida para contar histórias da guerra entre Israel e Palestina. A Letícia Miyamoto atualiza o número de profissionais de imprensa que, infelizmente, perderam a vida nesse conflito. De acordo com informações oficiais, pelo menos 12 jornalistas já foram mortos. No mesmo período, outros oito ficaram feridos e pelo menos dois estão desaparecidos. O Comitê Internacional de Proteção aos Jornalistas informou uma lista oficial com os nomes dessas vítimas. Nós sabemos e temos acompanhado que, neste período de conflito entre Israel e Hamas, esses profissionais estão diariamente expostos a grandes riscos, principalmente por conta dos ataques aéreos, também terrestres, falta de comunicação muitas vezes e, por exemplo, interrupções de fornecimento de energia. No dia 13 de outubro, pelo menos dois jornalistas foram mortos. Um deles, um jornalista de uma rádio afiliada ao Hamas, que foi morto durante um ataque aéreo israelense no norte da faixa de Gaza. No mesmo dia, um jornalista, um cinegrafista da Agência Internacional da Reuters, também foi encontrado morto durante um conflito, um bombardeio no sul do Líbano. Esse mesmo incidente feriu outras seis pessoas. O Comitê Internacional de Proteção aos Jornalistas enfatizou que essas pessoas, esses profissionais, estão desempenhando um papel importante num momento de crise e também enfatizou que esses jornalistas fazem grandes sacrifícios em toda a região, cobrindo esses importantes episódios. Além disso, destacou que é urgente que sejam tomadas medidas de segurança para evitar que novos profissionais sejam feridos ou mortos. Muito bem, gente. Está aí a reportagem da nossa Letícia Miyamoto, contando um pouquinho dessa triste realidade de profissionais que estão indo trabalhar e que, infelizmente, não voltam. profissionais que têm uma coragem significativa. A gente não precisa nem comentar muito sobre isso. Só a coragem deles saírem de suas casas e irem para lá faz a diferença. Olha, gente, imagens ao vivo da faixa de Gaza. Agora sim, novas explosões acontecem. Você ouviu agora esse barulho? São imagens ao vivo dessa resposta de Israel já no décimo dia de conflito ali na faixa de Gaza.